Meu Deus, quanta empadinha Elas me dão tanta alegria Mas a empadinha de camarão É a rainha desmanchando na boca Penetrando macia A empadinha de camarão Me lembra tanto Uma bucetinha Quando eu olho pros teus olhos Vejo só a escuridão Nada fica, tudo passa No fundo falso dessa canção Meu Deus, quanta empadinha Elas me dão tanta alegria Mas a empadinha de camarão É a rainha desmanchando na boca Penetrando macia A empadinha de camarão Me lembra tanto Uma bucetinha Quando o dia vira noite E o sol foi pro além Quando tudo é muito pouco E o que era eu agora é breu Meu Deus, quanta empadinha Elas me dão tanta alegria Mas a empadinha de camarão É a rainha desmanchando na boca Penetrando macia Penetrando macia A empadinha de camarão Me lembra tanto Uma bucetinha Oh, 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 oh Aplausos